Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Monteiro, seja bem-vindo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar como que eu lavo o meu tapete. Ele é bem peludo e eu já lavei ele uma outra vez, ele não ficou embolado. Tudo depende da técnica que vai usar para lavar esse tapete. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu lavo o meu tapete. Espero que vocês gostem. Se você gostar, não esqueça de deixar aquele like. Eu vou utilizar detergente de coco, pode ser sabão de coco também, e amaciante. Escova com as cerdas macias, vassoura de piaçava, vou molhar o tapete. Coloquei a água no balde, agora eu vou colocar o detergente para diluir ele. O segredo é lavar o tapete em um único sentido. Eu vou lavar ele nesse sentido assim, para baixo. E agora eu vou usar água e detergente. E vou esfregar com a vassoura, sempre no mesmo sentido, para baixo. Vou fazendo esse movimento para não embolar. Se fizer assim, para um lado e para o outro, isso que embola o tapete. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Retirar novamente com a essência de água Coloquei água no balde, vou colocar um pouco de água. Amaciante Vou deixar o amaciante agindo por três minutos. Agora é só retirar todo o excesso do amaciante. E aí E aí E aí E aí E aí Coloquei o tapete pra secar no farolzinho de chão E vou deixar ele secando aqui no sol Quando ele secar eu volto e mostro pra vocês Hoje o tapete já está seco, coloquei ele aqui na sala Ficou macio, cheiroso, limpinho, do jeitinho que eu gosto Aqui ó, os fios estão assim ó Macios, não embolou, com brilho Igual novinho Ficou maravilhoso É só lavar o tapete no mesmo sentido, com detergente Coloca um pouquinho de amaciante O cuidado é na hora de lavar pra não ficar embolando ele O cuidado que temos que ter é pra não ficar passando a escova e a vassoura Em sentidos diferentes, tem que ser sempre no mesmo sentido Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do canal Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like Até o próximo vídeo, tchau!